Estamos de volta aqui com o Notícia da Manhã, o seu telejornal matinal aqui na TV Cidade Verde e a gente vai falar agora a gente sobre Detran. O sistema do Detran, ele vem apresentando falhas aí há vários dias e segundo a direção do órgão, essa situação deveria ter sido normalizada desde ontem. Nós vamos ao vivo aqui até a sede do Detran, onde está a repórter Nájula Fernandes, saber lá dos usuários. A gente foi lá pessoalmente para saber o que os usuários estão achando desse atendimento, se de fato melhorou, como é que está essa questão do atendimento para os usuários do Detran. Oi, Nádia, fala para a gente aí o que você está escutando aí em frente ao Detran. Oi, Neyara, novamente bom dia a você e a todos. Olha, a gente chegou bem cedinho aqui logo após as 7 horas da manhã, muitas pessoas já chegaram aqui ao Detran e a informação que nós temos do próprio órgão é que após esse período de instabilidade, o sistema voltou sim a funcionar normalmente. Atendimentos ligados a serviços como o Registro Nacional da Carteira de Habilitação estão sendo realizados aqui, como por exemplo, renovação, segunda via da carteira, da CNH, autoescolas, provas práticas e teóricas, exames médicos e psicológicos estão sendo ofertados normalmente, além do Registro Nacional de Automotores, o RENAVAN, implantado desde dezembro do ano passado, o segundo órgão também está em operação, com serviços como primeiro emplacamento, transferências, comunicação de venda em cartório, vistoria, multas e emissão de taxas referentes a veículos já podem sim ser realizados pelos usuários nos postos de atendimento ou na sede do órgão. Como eu disse, nós chegamos cedo aqui na sede do Detran, acompanhamos inclusive a chegada de muitas pessoas que já formaram inclusive uma fila, já entraram ali para dentro do órgão para atendimento. E o que eu ouvi de algumas pessoas que conversaram com a gente em off, não quiseram, não aceitaram gravar entrevista, apenas uma reclamação de algumas pessoas que conversaram comigo, viu? E algumas já conseguiram até sair, algumas delas vieram, por exemplo, receber a habilitação, então não ouvimos aqui muitas reclamações, há exemplos de outros dias em que estivemos também aqui atendendo o pedido inclusive dos usuários que reclamavam por falta de atendimento. E aí eu lembro, Neyar, que inclusive nossa produção tentou sim já há alguns dias contato, entrevista com o diretor do órgão, mas a gente não foi atendido, não obtivemos resposta, inclusive o último motivo apontado é que o diretor teria uma viagem hoje à Brasília. Então a gente aproveita para lembrar ainda que os usuários que tiverem qualquer dificuldade com serviços relacionados a veículos, podem inclusive entrar em contato com o Detran através de um e-mail que está sendo disponibilizado para atendimento. É o suporte.detran.pi.gov.br. Vou repetir, Neyara. suporte.detran.pi.gov.br. suporte.detran.pi.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g